a galera a da breve se afastou um pouquinho aqui ó ele tá mais afastado ó deixa eu dar uma niveladinha aqui ninho aí gente o caramba pronto bom gente ele deu uma afastadinha como vocês podem ver aqui deu uma afastada não cabe nem meu dedo aqui deixa eu ver se o outro que pequeno cabe ai caramba quase não cabe peraí gente prontinho bom gente como vocês podem ver o abraço trocou de lugar pra cá a ver acho que a gente boa boa é é bom gente voltei como vocês podem ver ele trocou de lugar foi mais para frente bom esse foi o final do vídeo esquece de se inscrever dá o like ativar a sininho das notificações fui